Eu acho que essa publicação é fundamental, porque ela resgata toda essa história, os desafios que nós temos e, sem dúvida nenhuma, ela prepara quais são as grandes questões que o Programa Nacional de Imunizações tem pela frente. Eu creio que é importante registrar o sucesso que foi, que tem sido o Programa Nacional de Imunizações no Brasil, avaliar bem as razões desse sucesso, para que essa política pública fundamental, que garante que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso à vacina, independente de qualquer coisa, de onde moram, do seu nível social, ou seja, efetivamente é uma política universal de saúde e talvez uma das grandes políticas sociais de inclusão, porque faz com que uma criança numa comunidade de baixíssima renda do nosso país tenha acesso ao mesmo calendário de vacinação de uma criança que vive numa área de altíssima concentração de vida. Legenda Adriana Zanotto